Gustavo Lima saiu todo feliz do chozaço. Juntamente com a musa Andressa Suíta e de lá já pegaram um avião direto para ver o jogo do time que o embaixador comprou. Gustavo entrou em campo com os filhos Gabriel e Samuel. O Gustavo vibrou, cantou e até deu conselhos para o time que foi crucial para Andressa Suíta gritar o gol da vitória do Paranavaí. Mas, antes em uma dessas situações o embaixador foi tirar foto, mas, era vídeo, e ele não se ligou. E quando foi avisado deu umas risadinhas meio que envergonhado, mas, melhor do que falar, vamos ver e entender tudo bebezada. Então bora pro vídeo. O Gustavo vibrou, cantou e até deu conselhos para a vitória do Paranavaí. O seu primeiro ponto. Você vê a imagem aí do Gustavo Lima, né? Com a camisa número 3 que foi lançada esta semana. A camisa do Atlético Clube Paranavaí. Essa é a camisa número 3, toda preta, com detalhe dourado. Ao lado dos seus filhos, do Gabriel e do Samuel. O Gabriel com 6 anos, Samuel completando os 5 anos. A diferença de idade dos dois é de apenas 11 meses. Aqui você não pega... A arrebenta não sangue no olho, mas daquela maneira. Joga como se fosse o último jogo da vida de vocês. Se Jesus está comido, comido Jesus está. Se Jesus está comido, outra menina será. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3! O Brasil já tem alguém que acha normal. A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo E o meu desejo é amor É vídeo, tá? Valeu, vamos de chuva É vídeo, tá? Valeu, vamos de chuva Deixe o seu comentário para o casal mais amado do Brasil E não esqueça de deixar o seu like Inscrever-se no canal E ativar o sininho das notificações para o YouTube Só mandar vídeos como esse que você ama demais assistir Então até daqui a pouco, bebê